Vem novinha, vem novinha, vem novinha molhadinha Tu tá molhadinha e eu tô estigado Eu adoro, eu me amarro Tu tá molhadinha e eu tô estigado Eu adoro, eu me amarro Vem novinha, vem novinha, vem novinha molhadinha Vem novinha, vem novinha molhadinha Molhadinha, molhadinha, molhadinha Molhadinha, molhadinha Vem novinha molhadinha Vem novinha molhadinha Tu tá molhadinha e eu tô estigado Eu adoro, eu me amarro Tu tá molhadinha e eu tô estigado Eu adoro, eu me amarro Olha como ela vem Vem, 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 vem Olha como ela vem Olha como ela vem